Olá pessoal, sou Augusto Grave, Mr. Rio Grande do Sul 2017, tenho 29 anos, sou técnico em química e formado em engenharia química, atualmente trabalho na Petrobras. Esse mundo dos concursos e da moda é muito recente em minha vida. É um orgulho muito grande representar o meu estado no Mr. Brasil e quem sabe no futuro próximo representar o nosso país num concurso internacional. Em meus momentos vagos, busco estar ao lado da minha família, que é onde encontro a base de tudo. Dentre as coisas que prezo está valorizar as pessoas que nos ensinaram e lutaram por seus objetivos, os idosos. É deste respeito que tenho por eles que surgiu a ideia do meu projeto social, que é conscientizar e mobilizar as pessoas a se engajarem na causa dos idosos. Gostaria de agradecer a todos que de alguma forma estão participando e me apoiando nessa caminhada. Um abraço a todos e até o dia 12 em Angra do Freire.